Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que conta com tudo, nós vamos procurar, não sabe, nem paga, não é onde? Tudo é inválido. Não, não, não! O que é que conta com tudo, nós vamos procurar, não é onde? É o que conta com tudo, nós vamos procurar, não é onde? O que é que conta com tudo, nós vamos procurar, não é onde? O que é que conta com tudo, nós vamos procurar, não é onde? Flamosinhos, Paca, Mamambique, Dejave, Catalarca, Masa Flá, Minha Sogra, Pocu e Fememi, Baby, Catatral, Fantástica Porto e Pento, Gosseli, Entranas e Budi, Erona e Catumi Lua, Dinero, Roma e Cançó, Nasrudina, Petri, Emore Flávio, 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 Flávio Flávio, 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 Flávio Flávio, 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 Flávio Flávio, 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 Flávio Flávio, 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 Flávio Flávio, 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 Flávio Não sei, mas nós mundiais é ganhada, senão se não há ninguém se livrou, muito, né? Também! Não sou a manipulação, não é, não sou. Não sou a manipulação, não sou a companhia de cantar. É mole! Trava! 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 Amém. 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 Eażutiz Carlos. Tchau, tchau. 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 Tchau.